Portgas Dissolzones finalmente come a fruta do leopardo E finalmente Spockris nível 300 Habilitei a transformação Estou ficando Eu sou o Abizones Ela tem clique, meu Deus Ela tem clique 1, clique 2 e um rugido Revolver de dedo Vamos ver se tem alguma diferença Ok, me pareceu que ele dura mais Chute espiral Me pareceu também que ele foi mais rápido Mas eu também não sei dizer se é só impressão Ataque pós-imagem Lembrando que a leopardo é uma fruta Zoan Exatamente, não é nem Zoan mítica É só uma Zoan mesmo Uma coisa interessante sobre essa fruta Ela não tem despertar Pois é, mas no One Piece Ela desperta Será que teremos aí um despertar Dessa fruta no futuro?